Hoje vamos falar da saponificação da setup de etila pelo método condutivo imétrico. Depois, através do botão, a gente chama o setpoint. Ele está aqui para 13 graus, então nós vamos crescer a temperatura até 30. Agora voltando para a posição normal. E agora ele vai marcando e vai subindo. Você vê que ele está aquecendo o banho. A lâmpada está ligada aqui, quer dizer que está ligada ao aquecimento. O agitador dá para ouvir. E lentamente ele vai chegar lá. Enquanto isso... Pelo termômetro que está aqui. Está aqui. Certo? Então... Aqui é simples. Liguei. E o índice. Agora aguardar uma hora até ver onde ele vai parar. Depois vai devagar acertando até aqui. Por isso que eu falei que isso aqui dá muito trabalho. Porque lá você chegou, colocou o número e vai embora. Claro. Ele faz tudo sozinho. Esse aqui não. Esse aqui você tem que fazer a integração. Manual. 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 Esta é a célula de medida. Ela é constituída por dois eletrodos de platina platinizada numa base de vidro. Iniciamos agora a calibração do condutivímetro. abaixo. Apertando a tecla menu. Aparece na tela a solicitação. Ajustar a condutividade. Escolha. Aí apertamos sim. E colocamos a solução de 1.408 micro sims por... Num tubo de ensaio. E colocamos dentro desse tubo a célula. Aí apertamos novamente o sim. Para avisar que a solução já foi colocada. Enquanto isso o aparelho automaticamente processa a recalibração. Terminada a calibração. Aparece a mensagem recalibrado com sucesso. Aumentação recalibrada com sucesso. Até a mesma fase. Aumentação recalibração. Em áreas mais importantes como sucesso. Ao ar israelíno. Então é difícil de ter os caras. Pair as amostras ao longo do tempo. Ah. Isto é para fazer cinética. De quantos em quantos? De três em três. De três em três minutos. Mais vale deixar a sonda dentro da solução. Este, como o tivemos, cá dentro. E vamos... Colocamos aqui o cronómetro. E três em três minutos... Só faz a leitura. Nem é preciso andar com a... Concordam comigo? Sim. É. Tem algum motivo para não ser assim? Como? Para a célula de condutividade não ficar dentro já? É. É, você divis a condutira para verificar o zero. A condutividade inicial. Não, a inicial não... Não é assim que você coloca? É, mas é o padrão. Ah, o padrão. É. Mas pode-se... Pode-se... Pode-se mudar a condutividade do padrão no início e no fim. Não é? Não é ter três pontos, não é? Mas, como hoje, um princípio não deve haver grande variação. Não é? Assim, uma hora... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, deixa eu ir uma vez. Bom, então você misturou as duas e colocou no recipiente seco, né? Isso. Agora eu vou medir. Vamos. E aí 14,70 né? É, 14,71 E este agora há de ser um instante T igual a qualquer coisa, não é? Aqui será, vamos, um minuto Um minuto e mais Não, mas é muito de agora, não é? Assim que coloca Sim, mas isto, pronto, é o fim de um minuto Não é o tempo zero, não é? Sim E aí depois aqui começa com três minutos Pois a partir daqui contas o tempo que quiseres E aí 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 E aí